Ei, Deus me trouxe aqui pra mudar essa situação que você está agora. Você não está nada bem, coração ansioso, preocupado, cheio de medo e incertezas. Mas o Senhor me trouxe aqui pra te dizer, aquieta tua alma, descanso teu coração, porque do teu amanhã Ele está cuidando. Entrega os teus anseios ao Senhor e confia, porque os planos que Ele tem reservado pra tua história são perfeitos. Você precisa confiar, a tua história já está escrita por Deus e o que Ele tem pra tua vida são bênçãos. Então respira fundo, acalma, repreende esses pensamentos contrários da tua mente. Esquece as palavras negativas que lançaram contra a tua vida, porque hoje o Senhor quebra toda palavra de maldição lançada sobre a tua vida. E mais ainda, Ele quebra toda maldição hereditária. Você não viverá o que familiares passados viveram. Deus tem uma nova história pra você e é de bênção, de vitória. Acalma.